Governador, mas respondendo a minha pergunta bem direto, há de se temer ou não o 7 de setembro? Não, eu respondi direto. Não, não pela... O porém é que o senhor falou, do porém. Quem está falando com você foi governador três vezes. Mas, governador, tem uma diferença aí. Onde o presidente Bolsonaro defendeu que policiais devem participar da manifestação. É diferente. Nós temos o presidente da república defendendo a participação de militares nas manifestações de 7 de setembro. O senhor acha isso? Não, Thales. As polícias militares, o comandante das polícias militares não são outros líderes que não os governadores. Então, o que eu estou dizendo aqui, Thales, é que os governadores... Ele está chamando os policiais militares para participar das manifestações. Os governadores, Thales, têm ferramentas para manter a ordem, a disciplina nas respectivas polícias militares estaduais. Então, assim, de novo, a pergunta que não quer calar... Então, o senhor acha que o presidente ter chamado eles... A pergunta que não quer calar é se os governadores vão exercer a liderança ou vão se omitir novamente. Se eles exerceram as lideranças, pode ter certeza que as polícias militares estarão controladas nas 27 unidades federadas do nosso país. Quais são essas ferramentas, governador? Porque, assim, há uma divisão agora, há pessoas que dizem... Não, a lei diz que eles não podem participar. Outros, ontem a gente fez um debate aqui e falaram não. Eles sem fardas, eles sem armas, eles, mesmo sendo da ativas e não estiverem trabalhando, eles podem participar. Há uma divisão aí, até uma questão jurídica em debate. Quais são essas ferramentas que o senhor diz? Por exemplo, São Paulo já anunciou, não vai proibir eles de participarem, porém, vai revistar os policiais para que eles não entrem armados. Quais são essas ferramentas que o senhor diz que está na mão dos governadores? Olha, você já respondeu a minha pergunta. Quer dizer, alguns governadores já estão usando as ferramentas que têm à sua disposição. Então, assim, vou voltar a dizer, a pergunta que não quer calar é se essas ferramentas vão ser utilizadas ou se, novamente, você vai ter aí um gesto de omissão diante de uma questão como essa. Então, assim, esse é um problema. Outro dia eu disse assim, Quem planta vento, colhe tempestade. Nesse assunto, a história do nosso país é uma plantação de vento de grande envergadura. Você está falando da história.